o pessoal tudo bem com vocês a gente tudo bom aqui graças a deus começou uma chuvinha fina aqui mas não vai chover muito não hoje então olha só eu quando fiz ali na minha cerca oi já mostra pessoal como tá tem umas que já tá começando florir a partir das 11 horas que eu coloquei mas já abriram as flores já já mostraram já tá começando a abrir de novo então quando eu tava plantando lá teve eu li um comentário de um inscrita que falou que pra gente fazer cores diferentes de 11 horas a gente pegava um contonete que passava dentro de uma 11 horas de uma florzinha e passava em outra dependendo da cor que a gente queria fazer então olha só essa daqui eu já tinha feito assim antes mesmo de eu começar a fazer ali de eu falar a cerca e ler esse comentário dessa pessoa querida que falou pra mim e agora eu não lembro o nome era pra mim ter anotado mas eu acabei esquecendo mas você sabe de quem é que eu tô falando né que mandou lá no comentário então gente olha que beleza eu já tinha feito esse processo aqui olha só mostra aqui de pertinho olha que nasceu uma cor diferente de 11 horas aqui tá certo porque essa 11 horas aqui ela era essa cor aqui ó vocês estão vendo que tá dando uma diferença ó viu ela era essa cor aqui então eu peguei essa cor aqui peguei peguei a amarelinha que foi essa daqui passei o contonete dentro dela dessa daqui então olha como tá saindo olha mesclada essa cor aqui eu não tinha então essa cor foi eu que criei né então eu fiz isso aqui ó peguei um contonete hum aqui dentro tu sabia isso? não molhado ou seco? não? seco o contonete hum e passa aqui dentro dessa outra ó tá certo? e agora já tá com o tempo que eu fiz isso aqui pra só agora que eu vi que apareceu olha que coisa linda tá vendo? que ela saiu essa cor aqui mas com ao redor amarelinho lindo 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 eu disse eu tenho que mostrar pra o pessoal então olha só aquela dica eu até ia fazer de novo pensando que não ia dar certo mas aí deu certo então eu fiz isso aqui ó peguei a amarelinha e passei dentro dessa então já tá com o tempo porque demora não é assim muito rápido não então olha que cor linda de 11 horas que nasceu amarelo é essa cor aqui que não é bem um é um rosa quase puxando com laranja né Isa? é aí nasceu essa cor aqui mescladinha com amarelo lindo né? então pra fazer eu até pensei que não dava certo vocês acreditam que eu fiz mas assim eu digo eu fiz mas não dá nada certo mas deu passei o contonete dentro da amarelinha como eu mostrei a vocês e dentro dessa daqui dessa cor aqui e nasceu essa 11 horas aqui linda 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 essa 11 horas que nasceu olha gente eu fiquei tão feliz tão feliz de ver porque nem eu assim pensava que ia dar certo né? aí quando eu li aquele comentário da menina que falou quando eu tava plantando as minhas 11 horas ali na cerca disse assim então é verdade mesmo eu acho que dá certo mas aí eu já tinha feito eu disse eu vou esperar pra ver e realmente realmente nasceu essa maravilha aqui olha uma 11 horas mesclada misturou as cores deixa eu pegar outro contonete então eu vou tentar né? ver se eu consigo mesclar também não sei eu vou eu vou ver então eu vou pegar essa daqui essa 11 horas roxinha pegar você tem que abrir e pegar aqui dentro ó essa partezinha aqui viu? tá pegando já? essa partezinha aqui de dentro ó agora tá faz assim abre ela e passa o contonete aqui ó então vai sair dentro no pegadinho no contonete essa parte e vou colocar dentro dessa amarelinha aqui deixa eu abrir ela direitinho pra misturar lá dentro você passa aqui então vai misturar então vamos ver se vai nascer né? alguma amarelinha mesclada com essa daqui com essa com essa roxinha pode fazer em outra também se quiser olha só dá certo viu gente? dá certo porque tá aqui a minha 11 horas já com a outra cor diferente foi desse mesmo jeitinho aqui que eu fiz então pra gente fazer outra cor de 11 horas só é isso só pegar uma cor que você quer com o contonete passar direitinho como eu mostrei a vocês e passar na outra tá certo? a prova tá aqui né? a minha 11 horas linda espia se já aniveu uma coisa dessa vai ficar doidinha olha coisa linda saiu essa corzinha aqui ó tá vendo? mescladinha não foi? ao redor amarelinho espia que coisa linda? foi que bom que deu certo essa aqui é também? essa foi uma muda que eu fiz mas essa aqui é outra planta é outra planta? é então gente olha eu acredito que da mesma forma que eu fiz com a 11 horas eu acredito que também se pode fazer com outras plantas também né? eu não sei se pode se só pode fazer dessa forma com 11 horas ou com outras também qualquer coisa vocês me digam mas eu acredito que sim que pode porque esse beijo daqui ó ele ele é mesclado também não é? então é aquela cor ali que eu já tenho ele eu acredito que mesclado com com branco né? então pode ser que tenham feito o mesmo processo pra dar outra cor eu não sei esse daqui eu já peguei assim pra menina que me deu então como vocês podem ver eu gosto de planta viu? e minhas plantas aqui linda essa amo essa daqui né? também olha como tá linda 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 são ziora aqui como tá linda olha tá vendo? as minhas da cerca também teve umas que já começaram a florir mostra aí olha já tá começando ó tá vendo? então já abriu já já secou então tem umas que já tá florindo ó tem umas que já tá com botãozinho se Deus quiser daqui um dia a minha cerca vai tá bem bonita olha essa como tá linda já tá então ó essas aqui tá tudo ó pra abrir também tá bem bonita olha teve umas que já abriu também quando abre fica linda essas aqui que é daquela 11 horas da maior olha pessoal uma paixão que eu tenho também é pimenta viu? não sei porque eu gosto na casa de pai tem outro tipo de pimenta eu já mandei pai fazer umas mudinhas pra mim pra mim como tá carregado tá quem tá filmando é Isa viu? eu tô Isa de novo tá aqui tá lindo olha chega ali virou com tanto peso eu chamo pimenta moranguinho só que eu não sei o nome da pimenta essa daqui olha que linda eu até fiz conserva dela poxa mas tá lindo ele fica carregado tá lindo aqui eu tenho meus pés de isso aqui é de chá a gente gosta também de ter aqui cidreira né erva cidreira capim santo capim santo ele não sei porquê ele é assim ele morre aí depois sai olhando de novo tá vendo? já tá começando a aparecer de novo tem aquelas folhas velhas né tem um morre mas sobrevive tem esse daqui olha que eu plantei ao redor da cisterna o hortelã isso aqui é hortelã miúdo que a gente chama aqui cheiroso é cheiroso pra lambedor é bom quando a gente precisa fazer lambedor já tem onde pegar né então a minha eu gosto de ter eu gosto de ter em casa porque é quando a gente precisa fazer um chá e assim a tarde é tão bom a gente tomar um chazinho né é bom demais às vezes eu tô principalmente quando tá esse tempo frio o hortelã gosta também muito de tomar chá chá da árvore que ele chama ele chama eu mãe eu quero chá da árvore então aqui olha como minha cisterna tá tá rodeada de de planta de fazer chá tá não tá? então gente olha espero que vocês tenham gostado viu dessa forma da gente é mostrando pra vocês que deu certo esse processo da 11 horas a gente fazer outra cor de 11 horas viu então obrigada um cheiro pra todo mundo e até o próximo vídeo e tem que fazer também que dá certo demorou um pouquinho demora a sair a outra cor mas deu certo viu então tchau 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 Obrigado.